Desenvolvidas especialmente para a Companhia Paulista, as locomotivas elétricas Baldwin, Westinghouse e Cristaleiras foram as últimas do clássico estilo boxcab a operarem no Brasil. Na década de 1910, a Companhia Paulista estava passando por um grande crescimento no número de passageiros e vagões de carga movimentados por suas linhas. Esse crescimento exponencial se devia principalmente à inauguração de novas linhas de bitola métrica nos anos anteriores, como os ramais de Agudos, Bauru e a chegada da linha até Barretos, como também dos investimentos em sua linha-tronco entre Jundiaí e Rio Claro. No entanto, o principal gargalo enfrentado pela Paulista, bem como pela maioria das ferrovias brasileiras naquele período, era a falta de lenha e carvão para combustível, o que carecia muito as operações. Por causa da Primeira Guerra Mundial, tornou-se praticamente inviável importar carvão do Reino Unido, ao mesmo tempo em que as matas nativas próximas às linhas começavam a escassear. Embora a CPF tenha iniciado um projeto pioneiro de implantação de hortos florestais, para fornecer madeira de reflorestamento em base de eucaliptos, tudo indicava que a empresa entraria em colapso financeiro muito em breve, se nada fosse feito para resolver o problema do custo dos combustíveis. Diante disso, em 1918, a companhia decide por realizar estudos para a implantação da eletrificação de suas principais linhas, especialmente o trecho congestionado já duplicado entre Jundiaí e Campinas. Tais estudos foram conduzidos pela empresa norte-americana Westinghouse, então uma das maiores fabricantes de locomotivas e componentes elétricos do mundo. E chegou-se à conclusão de que a eletrificação das linhas era a forma mais viável de tornar o serviço da empresa ferroviária ainda mais eficientes e econômicos. Mas somente um ano depois, com um aumento ainda maior do preço do carvão, e sem perspectivas de que apenas o sistema de reflorestamento supriu o combustível necessário para a demanda, é que a Paulista efetivamente se decide pela eletrificação do trecho Jundiaí e Campinas. Para isso, e sempre auxiliada pela Westinghouse, a empresa envia uma comissão para os Estados Unidos, chefiada pelo engenheiro Francisco de Montlevat, para estudar os casos de sucesso de eletrificação ferroviária naquele país, especialmente o caso da Newark High Road, que serviu de modelo para a implantação da eletrificação da Paulista. As licitações para a contratação das empresas que seriam responsáveis pela construção da subestação elétrica, rede aérea e fornecimento de locomotivas, foram realizadas em 1920, sendo que a General Electric, rival da Westinghouse, ganhou todos os certames. No caso específico das locomotivas, a WH havia se equivocado ao enviar as especificações, já que se baseou em seu estudo de 1918, sem se atentar que a empresa havia solicitado locomotivas com especificações diferentes, não tendo conseguido enviar a tempo uma proposta com material realmente voltado ao que era solicitado naquela licitação da Paulista. No entanto, contraiando as expectativas, a Paulista achou prudente adquirir locomotivas da Westinghouse, após avaliar a proposta final daquela fornecedora. A ideia de se ampliar a eletrificação futuramente para Rio Claro, o preço final mais barato, as locomotivas mais potentes e o desejo de experimentar mais fornecedores para não ficar refém de uma única marca, são algumas das justificativas que levaram a CPF, sempre conservador em adquirir material rodante, a tomar essa decisão. Dois modelos diferentes, um para cargas com rodagem C mais C e outro para passageiros com rodagem 1B mais B1, foram desenvolvidos pela WH especialmente para a Cia Paulista. É curioso notar que, enquanto a parte elétrica foi construída pela Westinghouse, sua cabine e truques foram construídos pela Tebalden Locomotive Works, na época a maior fabricante de locomotivas a vapor do mundo. As quatro locomotivas foram desembarcadas no Brasil em 1921, sendo oficialmente entregues para tráfico no ano seguinte, quando está a inauguração da linha eletrificada entre Jundiaí e Campinas. Seguindo o critério de ordem de chegada, as duas locomotivas para passageiros receberam os números 212 e 213, enquanto as duas para cargas se tornaram 214 e 215. Nos primeiros meses de operação, essas locomotivas apresentaram diversos problemas nas armaduras dos motores elétricos, mas após um estudo da Westinghouse, uma simples modificação solucionou a maioria dessas questões. Isso deixou as quatro Balder e Westinghouse em situação de destaque no parque de tração da Paulista, principalmente porque as locomotivas da General Electric apresentaram problemas similares e até mais graves, demorando vários anos para serem solucionados. Devido a isso, quando a Sia Paulista decide adquirir mais duas locomotivas elétricas para passageiros em 1925, devido à inauguração da eletrificação até Rio Claro, ela dá preferência para a proposta da Westinghouse, adquirindo mais uma unidade 1B mais B1 igual ao do lote anterior e sendo recebida em 1926. Já a segunda locomotiva foi adquirida da fabricante inglesa Metropolitan Vickers. Entre 1926 e 1928, a CPEF adquire mais oito novas locomotivas Balder e Westinghouse, C mais C para cargas, em dois lotes diferentes com quatro locomotivas cada, para reforçar sua frota após a eletrificação dos trechos Tatu Rio Claro e Rio Claro Rincão. O reinado das locomotivas Balder e Westinghouse só começou a ser ameaçado com a chegada das GE1C mais C1 a partir de 1928, e posteriormente com a chegada das GE2C mais C2V8 na década de 1940. Mas todas elas continuaram sendo intensamente usadas nas décadas de 1930, 40 e 50, cada vez mais para serviços mistos e cargueiros. Por volta de 1950, duas unidades C mais C foram emprestadas para título de treinamento à Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, que estava eletrificando sua linha entre São Paulo e Jundiaí. Renumeradas as unidades 1B mais B1 para a série 310 a 312 e as de carga para a série 410 a 419, as Balder e Westinghouse tiveram vários apellidos durante sua carreira, dentre os quais cadeira elétrica, devido a alguns acidentes fatais ocorridos nos primeiros tempos de uso, cristaleira, devido a grande quantidade de janelas, Westinghouse, uma corruptela de Westinghouse, e quadradinhas, apelido usado indistintivamente por muitos ferroviários para classificar todas as locomotivas de aparência BoxCabe da Paulista. Especificações Tecnicamente, a Companhia Paulista teve três tipos de locomotivas Balder em Westinghouse, sendo um modelo para passageiros e dois modelos para cargas. As locomotivas 1B mais B1 de passageiros tinham as seguintes características básicas. 16.129 mm de comprimento, 4.521 mm de altura com pantógrafo arriado e 3.227 mm de largura. Peso total de 129 toneladas, sendo 80 toneladas para os truques e 49 toneladas para a cabina. Truques tipo 1B mais B1, cada um com 40 toneladas. Velocidade máxima adotada de 90 km por hora, mas podendo alcançar 105 km por hora, possuindo cada locomotiva dois pantógrafos tipo balão. Freio a ar comprimido modelo Westinghouse. Duas cabines de comando, uma em cada extremidade da locomotiva. 1660 HPs de potência, gerados por quatro motores gêmeos Westinghouse 351. Essas locomotivas possuíam o sistema Q-Drive, onde dois motores gêmeos, em uma mesma armadura, ou carcaça para os leigos, eram acoplados a uma única roda dentada por eixo, que era equilibrada por molas e braços especiais, visando diminuir o choque e as oscilações conforme a locomotiva funcionava. E era o sistema ideal para máquinas com rodas motrizes tão grandes, quanto as da série 310. As locomotivas C mais C para cargas de ambos os lotes tinham as mesmas dimensões, com 15.291 mm de comprimento, 4.521 mm de altura com o pantógrafo arriado e 3.227 mm de largura. Todas as unidades tinham freios, a ar comprimido Westinghouse, dois pantógrafos balão, velocidade máxima de 65 km por hora e cabines de comando em cada extremidade da locomotiva. Mas elas diferiam um pouco na parte mecânica e peso. O lote de 1921 tinha Peso total de 106 toneladas, sendo 70 toneladas para os truques e 36 toneladas para a cabina. Truques tipo C mais C, cada um com 35 toneladas. Peso aderente de 86 kg para cada HP, esforço de tração de 12.600 kg. 1.235 HP de potência, gerados por seis motores Westinghouse 350 D5. Já o lote de 1926 e 1928 tinha Peso total de 107 toneladas, sendo 61 toneladas para os truques e 46 toneladas para a cabina. Truques tipo C mais C, cada um com 30,5 toneladas. Peso aderente de 77 kg para cada HP, esforço de tração de 13.600 kg. 1.390 HP de potência, gerados por seis motores Westinghouse 350 D5. Todas as locomotivas tinham tomadas MU, permitindo o uso em tração dupla com comando por apenas uma locomotiva. Mas não existem registros de que a CPF ou a FEPASA tenham se aproveitado disso, mesmo no sinuoso trecho entre Bauru e Cabralha Paulista, onde era comum o uso de duas locomotivas por trem, cada uma com uma equipagem a bordo. Projetadas para a trem em uma vida útil de pelo menos 50 anos, as cristaleiras cumpriam muito bem seu papel até meados de 1960. Nessa época, diversas locomotivas elétricas mais antigas da Paulista começaram a enfrentar problemas com a falta de pressos sobressalentes e com o aumento das manutenções não programadas. Isso atingiu especialmente as três 1B mais B1 e as duas C mais C de 1921, enquanto o segundo lote de locomotivas C mais C de 1925 se encontrava em melhores condições. Quando da criação da FEPASA, em novembro de 1971, foi realizada a renumeração de toda a frota, além de diversos estudos prevendo a desativação de vários modelos de locomotivas elétricas até 1974. Isso incluía todas as Westinghouse oriundas da antiga Paulista, mas apenas parte do projeto foi levada adiante com a desativação das cristaleiras 1B mais B1. Esta série, agora com os números 6.311 a 6.313, já haviam sido recebidas pela nova empresa em péssima situação de manutenção. Especialmente devido à complexidade do sistema Q-DRI, inclusive com uma unidade paralisada por problemas nos truques, sendo que até o começo de 1974, todas as unidades foram paralisadas em Jundiaí, sendo sucateadas por volta de 1978. Também as unidades 410 e 411 C mais C de 1921, agora renumeradas 6.321 e 6.322, tiveram vida curta na nova empresa, sendo desativadas em dezembro de 1976 e sucateadas em Jundiaí alguns anos depois. Já as outras unidades C mais C de 1925, que agora informavam a série 6.411 a 6.418, tenham tido o mesmo destino que as suas companheiras se não fosse uma conjunção de fatores. Era previsto pela FEPAS adquirir 7 novas unidades de locomotivas elétricas CC, semelhante às GE Wanderleia de 1968. Mas uma consultoria externa, encomendada pela ferrovia, indicou que seria mais econômico e viável para a empresa manter as então 7 unidades de cristaleira C mais C em operação do que encomendar novas locomotivas. A consultoria também recomendou a baixa das GE 1C mais C1, embora mais potentes, mas então apenas com 5 unidades em operação, para assim usar as peças destas e resolver momentaneamente o problema de sobressalentes das Westinghouse de 1925. Desta forma, as cristaleiras da série 6.410 ganharam uma sobrevida em relação às demais locomotivas BoxCable da antiga faulista, sendo usadas especialmente em trens para a dois, trens de lastro, trens para recolhimento de materiais das oficinas e manobras nos principais pátios. Entretanto, no final da década de 1980, apenas 4 unidades ainda estavam em operação, com problemas de manutenção atrasada devido à falta de peças e aos graves problemas financeiros em que a Fepasa se encontrava. Além disso, com 60 anos de uso, a vida útil dessas locomotivas já havia sido ultrapassada, sendo finalmente decretado que as poucas unidades ainda existentes seriam baixadas conforme entrassem nas oficinas para manutenções mais pesadas. Em 1991, apenas as unidades 6.413 e 6.415 ainda estavam formalmente em operação, mas já paralisadas por vários meses em Rio Claro e Jundiaí, respectivamente. A final daquele ano, a 6.415 foi vendida para a sucata, enquanto a 6.413 foi recolhida para Jundiaí para ser preservada, após várias mobilizações feitas pela ABPF e por particulares. Infelizmente, o reconhecimento histórico da Baldwin Westhouse 6.413 pela Fepasa ainda não lhe garantiu a sobrevivência. Com a federalização e posterior concessão da Fepasa para a iniciativa privada, além do fechamento das oficinas de Jundiaí, a restauração da mesma nunca ocorreu e até hoje ela já é semi-abandonada em um galpão daquela cidade, junto com outros equipamentos históricos, aguardando uma definição sobre seu destino. Em 2019, foi anunciada uma parceria entre a prefeitura de Jundiaí e a iniciativa privada para a restauração e utilização do antigo complexo das oficinas da Fepasa para fins culturais, o que parece finalmente incluir a restauração do material rodante histórico guardado ali. Nossa torcida é que a 6.413 finalmente seja restaurada, voltando a ostentar as cores verde-oliva e creme da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e preservando a história desta série de locomotivas tão únicas e que existiam apenas na nossa ferrovia padrão. E essa é a história das locomotivas elétricas Baldwin Westhouse da CPEF. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nenhum novo vídeo e fortalecer em nossas atividades. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho